Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Minha vida Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Minha vida Para onde eu irei E em quem me apoiarei Para onde eu irei E em quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor Me sustenta Tua graça me basta Teu amor Me sustenta Eu vou Deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? E quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? E quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Eu por me sustenta Tua graça me basta Eu por me sustenta Eu te seguirei, eu te seguirei Eu te seguirei, eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei, eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta, Deus Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu te seguirei Eu irei aonde for, Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me sustenta Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Tuas forças E Te atrairei A mim E Te darei Novas festes Filho amado Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E Te atrairei A mim E Te darei Novas festes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Oh, 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 oh Eu te intubirei em tuas forças e te atrairei a mim E te darei em malvas vestes, filho amado Eu te intubirei em tuas forças e te atrairei a mim E te darei em malvas vestes, filho amado Eu te levantarei, eu te levantarei Filho amado, filho querido Eu te levantarei, eu te levantarei Filho amado, filho querido Filho amado, filho amado Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Quero que sejas o centro, Senhor 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 E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida Eis a razão da minha alegria Não quero tirar os teus olhos de ti Quero que seja do centro, Senhor Tu és o centro da minha vida Eis a razão da minha alegria Não quero tirar os teus olhos de ti Quero que seja do centro, Senhor Na minha vida Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu Cante, é o meu prazer É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Levanta os teus braços Cante, Tu és o centro Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os teus olhos de ti Quero que seja do centro, Senhor Quero que seja do centro, Senhor Tu és o centro da minha vida Graças e louvores Sejam dados a todo momento Graças e louvores Sejam dados a todo momento Graças e louvores Sejam dados a todo momento Olha para o Senhor Jesus Adora 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 Ele Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador Tudo é teu, Jesus Tudo pertence a ti, Senhor A nossa vida é tua Tu és o centro da nossa vida Tu és o centro da nossa história, Senhor Comido você egue os teus braços E como nunca você fez Como você nunca fez Entrega a sua vida, Jesus Entrega a sua vida para Ele Entrega a sua vida, Jesus Essa noite Entrega teu coração a Ele Ele é o centro da nossa vida Ele é o centro da nossa vida Ele é o centro da nossa vida, Senhor A tua adoração Nós somos todos teus Nós nascemos para te adorar, Deus Nós nascemos para te glorificar Nós nascemos para te glorificar Begue os teus braços para Jesus Entrega a sua vida para Ele Não vou mais tirar Não vou mais tirar Os meus olhos de ti Vou o quê? Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais tirar Os meus olhos Os meus olhos Os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Seja para te agradar Nada mais Nada mais vai ocupar Meu coração Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Só você Não vou mais Não vou mais tirar Não vou mais tirar Os meus olhos de ti Os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Outra vez Que o meu viver Que o meu viver, Senhor Seja para quê? Seja para te agradar Nada mais Nada mais vai ocupar Meu coração Eu quero convidar você A olhar para Jesus Amém? Ele é o dono Das nossas vidas É Ele que manda em você É Ele que manda em nós Ele precisa voltar A ser o centro Da sua vida Preste atenção Com Deus não tem negócio Com Deus não tem negócio Com Deus não tem negócio Deus não dá um jeitinho Viu? Ou seja Ele não aceita Ele não aceita Ele não aceita Ficar em segundo lugar Na sua vida Ele não aceita Ficar depois do seu marido Ficar depois dos seus filhos Ficar depois do seu trabalho Ficar depois do seu trabalho Eu não vou orar Porque eu tenho que ir para o trabalho Eu não vou para a igreja Porque eu tenho que trabalhar Eu não vou para a missa Porque eu tenho que passear Eu tenho que ficar com a minha família Veja Veja Deus não aceita Ficar em segundo lugar E se você deixou Deus Ficar em segundo lugar Na sua vida Você pode ter certeza De uma coisa O diabo já tomou conta Do seu coração Se você Hoje Fizer com que Jesus Sente no trono Do teu coração O primeiro Mais que os amigos Mais que a família Porque aquele que não ama Aquele que ama Pai e mãe Mais do que a mim Não é digno De mim Você quer seguir Jesus sim ou não? Não está aparecendo Você quer seguir Jesus sim ou não? Sim Pegue os braços mais altos que você pode Diga A partir de hoje Senhor Tu és o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida Tu és o primeiro Depois vem trabalho Depois vem estudo Depois vem família Depois vem amigos Depois vem lazer Mas a partir de hoje Nada mais vai tirar o Senhor Do centro do meu coração Olha pra ele Olha pra ele E diga Tu és o centro da minha vida Jesus Tu és o centro Tu és o centro da minha vida És a razão És a razão És a razão Da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero o quê? Quero que sejas o centro Senhor Que sejas o centro da minha vida Amém 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 Esse dia vai ficar marcado Recebe a bênção Recebe a bênção Jesus Não quero que sejas o centro da minha vida Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro da minha vida Quero que sejas o centro do Senhor da minha vida Glória 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 Diante do trono Ardem os corações Glória 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 A glória A glória de Deus está aqui A glória de Deus está aqui A glória de Deus está aqui Profundamente inclinam-se Os homens cantando ao Cordeiro Salvador Amém. Amém. Glória. 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 Diante do trono, abençoa os corações. Glória Glória A glória de Deus está aqui Glória por uma lei de criança Os homens cantando ao Cordeiro Salvador Glória 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 Diante do trono a Deus corações Glória 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 O alto rei salvador O meu alvo engrandece ao Senhor Meu espírito exulta de alegria Mesmo em feio eu grito Sou reino adorador O meu alvo engrandece ao Senhor Meu espírito exulta de alegria Mesmo em feio eu grito Sou reino adorador O meu alvo engrandece ao Senhor O meu alvo engrandece ao Senhor O meu alvo engrandece ao Senhor Glória, glória Ao Deus poderoso Glória, glória 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 Amor, Deus Santo Glória, glória Ao Deus poderoso Glória, glória Ao poder do Santo Glória, glória Amor, Deus poderoso Glória, glória Ao poder do Santo Glória, glória Diante do trono Há três corações Amor 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 Sopra, Espírito Santo Neste lugar Sopra, Espírito Santo Vem nos consolar Sopra, Espírito Santo Vem nos consolar Vem preencher Vem preencher Nossos corações Vem preencher Nossos corações Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Sopra Espírito Santo Neste lugar Sopra Espírito Santo Vem nos consolar Vem preencher Nossos corações Vem preencher Nossos corações Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Sopra em nós Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Sopra em nós Sopra em nós Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Senhor Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Vem preencher 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 Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Sopra em nós Sopra em nós Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiare? Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu vou deixar-me guiar Eu vou deixar-me guiar Para onde eu irei Eu vou deixar-me guiar Eu vou deixar-me guiar Eu vou deixar-me guiar Eu te seguirei 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 Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu te seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta, Deus Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me sustenta Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei, filho amado. Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado, Filho querido Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado, Filho querido Restituirei Tuas forças E Te atrairei a mim E Te darei novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E Te atrairei a mim E Te darei novas vestes Filho amado, Filho amado Oh 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 E tuas forças E te atrairei E a mim E te darei Igual fazestes Viro amado Eu te turbirei E tuas forças E te atrairei E a mim E te darei Igual fazestes Viro amado Eu te levantarei Eu te levantarei Viro amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Viro amado Filho querido Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória Glória em mim Ser todo É o meu prazer Te seguirei Te seguirei Aonde for Senhor Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida Da minha vida Quero que Quero que sejas Quero que sejas O centro Quero que sejas 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 É o meu prazer Te seguirei Te seguirei Quero que sejas Quero que sejas Quero que sejas O centro Eu sou sempre o Senhor da minha vida 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 Graças e louvores sejam dados a todo momento Graças e louvores sejam dados a todo momento Graças e louvores sejam dados a todo momento Olha para o Senhor Jesus Adora Adora Ele Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador Tudo é Teu Jesus Tudo pertence a Ti Senhor A nossa vida é Tua Tu és o centro da nossa vida Tu és o centro da nossa história Senhor Convido você a erguer os teus braços E como nunca você fez Como você nunca fez Entrega a sua vida a Jesus Entrega a sua vida para Ele Entrega a sua vida a Jesus Essa noite Entrega teu coração a Ele Ele é o centro Ele é o centro A Ti é a nossa vida Senhor A Ti é a adoração Nós somos todos Teus Nós nascemos para Te adorar Deus Nós nascemos para Te glorificar Não vou mais tirar Os meus olhos de Ti Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver Senhor Seja para Te agradar Nada mais Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Tirar Os meus olhos Os meus olhos Os meus olhos de Ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Outra vez Que o meu viver Senhor Seja para Te agradar Seja para Te agradar Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais vai ocupar Meu coração Meu coração Meu coração Eu quero ver só você Não vou mais Não vou mais Tirar Os meus olhos de Ti Os meus olhos de Ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Outra vez Outra vez Que o meu viver Que o meu viver Senhor Seja para Que? Seja para Te agradar Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Vai ocupar Meu coração Eu quero convidar você a olhar pra Jesus Amém? Amém Ele é o dono das nossas vidas É Ele que manda em você É Ele que manda em nós Ele precisa voltar a ser o centro da sua vida Preste atenção Com Deus não tem negócio Repete comigo Com Deus não tem negócio Deus não dá um jeitinho viu Ou seja Ele não aceita Ficar Em segundo lugar na sua vida Ele não aceita Ficar depois do seu marido Ficar depois dos seus filhos Ficar depois do seu trabalho Eu não vou orar porque eu tenho que ir pro trabalho Eu não vou pra igreja porque eu tenho que trabalhar Eu não vou pra missa porque eu tenho que passear Eu tenho que ficar com a minha família Veja Deus não aceita ficar em segundo lugar E se você deixou Deus ficar em segundo lugar na sua vida Você pode ter certeza de uma coisa O diabo já tomou conta do seu coração Se você Hoje Fizer com que Jesus Sente no trono do teu coração O primeiro Mais que os amigos Mais que a família Porque aquele que não ama Aquele que ama pai e mãe Mais do que a mim Não é digno De mim De mim Você quer seguir Jesus sim ou não? Sim Não tá aparecendo Você quer seguir Jesus sim ou não? Sim É que teus braços mais altos que você pode Diga a partir de hoje Senhor Tu és o centro da minha vida Tu és o primeiro Depois vem 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 o primeiro És a razão da minha alegria Não quero tirar os tesouros de Ti Quero que seja o centro de Deus Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que seja o centro Senhor da minha vida Amém! Amém! Esse dia vai ficar marcado na sua vida O dia em que Jesus se tornou o primeiro O primeiro Diga sim Jesus Hoje é o dia Que o Senhor Toma o primeiro lugar na minha vida Recebe a bênção Jesus Tu és o centro da minha vida Tu és a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que seja o centro Senhor Tu és o centro da minha vida Exo a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que seja o centro Senhor Que seja o centro da minha vida Eu não quero tirar os meus olhos de Ti Glória Diante do trono ardem os corações Glória Glória A glória de Deus está aqui Profundamente inclinam-se Os homens cantando ao Cordeiro Salvador Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito exulta de alegria Mesmo enfermo Eu grito Sou guerreiro adorador Oh 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 Diante do trono ardem os corações Glória 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 A glória de Deus está aqui Profundamente Os homens cantando ao Cordeiro Salvador Glória Glória Diante do trono ardei os corações Glória 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 A glória de Deus está aqui Profundamente E não sim Os homens cantando ao Cordeiro Salvador Amém. Amém. O adorador. Me almejanece. Me almejanece ao Senhor. Meu espírito exulta. Te arrepiar. Neste inferno. Eu vivo Sou bem-vindo Amor 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 Glória 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 Ao Deus Poderoso Glória 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 ao Cordeiro Santo Glória, glória ao Deus Poderoso Glória, glória ao Cordeiro Santo 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 Diante do trono abrem os corações Glória, glória ao Cordeiro Santo Glória, glória ao Cordeiro Santo Glória, glória ao Cordeiro Santo Glória ao Cordeiro Santo Sopra, Espírito Santo Vem nos consolar Sopra, Espírito Santo Vem nos consolar Vem preencher nossos corações Vem preencher nossos corações Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Sopra, Espírito Santo Sopra, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Sopra em nós Sopra em nós Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, Senhor, sopra, Espírito Santo, sopra, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, Vem preencher nossos corações Vem preencher nossos corações Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Sopra em nós Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Sopra em nós Aplausos 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 Aplausos